Bom, vou mostrar o funcionamento deste temporizador. Vamos clicar aqui no botão de reset. O display mostra uma mensagem. Para dar início, nós vamos clicar no botão RA3. Aí muda a mensagem, pressionar start para começar. Para pressionar start, é o segundo botão. Vai começar a contar o tempo, o RA2. Então, ele está medindo. Pode ver que nós temos aqui no osciloscópio a base de tempo. Lá podemos ver que está com 50 microsegundos por divisão. Então, você vê que tem duas divisões exatamente. Então, 100 microsegundos é o incremento dele. Ele está contando. Quando enviar o sinal de trip, sinal de trip aqui, RA1, ele vai parar a contagem. Perdei. Ele parou a contagem. Vamos verificar. O tempo calculado. Ele está medindo uma base de 100 microsegundos. Então, deu 26.852,5 milissegundos. Então, podemos falar que deu 26.852,5 milissegundos. Ok? Esse é o circuito, o código.